AVIÃO Avião Preparar Enganjar Verificar Verificar O armamento Contar Quatro prontos Dois prontos Aportar Aportar No CD Já Estou caindo Estou caindo Estou caindo Estou caindo Vela Mê É mentira Por que? O topo só não erra O topo só não erra Não se engane e não se esquece Por isso conquistou a moral que merece Por isso conquistou a moral que merece No seio da brigada a confiança é total No seio da brigada a confiança é total Lança cabra um soldado Palmeiras Oficial Lança cabra um soldado Sargento Oficial No Monte PE eu vi uma assobração No Monte PE eu vi uma assobração Não pude recuar, eu estava de missão Não pude recuar, eu estava de missão Quando eu nem fiz a mente Era o Capetão Quando eu nem fiz a mente Era o Capetão Aportei meu fuzil e peguei bioneta Aportei meu fuzil e peguei bioneta O Capetão falou é melhor recuar O Capetão falou é melhor recuar Se eu subisse o Monte Ele ia me matar Se eu subisse o Monte ele ia me matar Mas eu sou da PE, eu jamais recuei Mas eu sou da PE, eu jamais recuei Toma minha baioneta o cafete eu matei Toma minha baioneta o cafete eu matei Toma? É SOS É SOS É SOS Salvador nos chama Salvador nos chama Salvador nos chama Salvador nos chama Salvador precisa de uma tropa de infante Chama a pé para graça o traficante É grana que malgene muito spray de pimenta Formação de cabra eu quero ver se tu aguenta Quem tá de fora é fácil falar Quem tá de fora é fácil falar Eu quero ver com a cabeça e o gol não verá Esquerda, esquerda, grande rei Os alunos do CFC Os alunos do CFC Que tem cara de puto e não gosta de você Entre o CFC agora eu tô careca É muitas voltas e várias flecas A corridinha tá demais A corridinha tá demais E o churro só a dobrar E o churro só a dobrar O cabo é habilitado a atirar de pistola O cabo é habilitado a atirar de pistola E no final do curso eu vou te botar na hora E no final do curso eu vou te botar na hora Deus louco, os demônios, senhor Ah, maldita porra Deus louco, os demônios, senhor Aquilo que se morre Quem nos torna o amor Guerreiro alado Maldito soldado E na pera é só ter louco Missão contra a guerrilha na cabeça do cachorro Missão real na faixa da fronteira Era a patrulha, a patrulha a noite inteira Era a patrulha, a patrulha a noite inteira Missão real e salvador que explodiu Missão real e salvador que explodiu Quem desce é o choque, o batedor e o canil Quem desce é o choque, o batedor e o canil O zino vai na frente, o zino vai na frente e balança, mas não cai Corrida abençoada que não acaba mais 300 PH era a lanção da noite inteira 300 PH era a lanção da noite inteira Caracas sobre gás, até esquemara ferro Enquanto se pensava que o milhão já passou Aí vinha o choque pra tocar terror Choque, choque chegou Chegou pra vibrar Chegou pra vibrar Corra 12 na mão Pronto para matar A alegria é ver A tua alopra Ganado eu não sei Corra 12 atirei Deixa eu te na cara Eu te avisei Vou cantar choque ae Pra timir tu lembrar Pra timir tu lembrar Choquei, choque quebrar Chute! Chute murro na cara, vai, murro na cara, vai, murro na cara, vai, murro na cara, a faca brilha cabreira sorriu Eu não tenho pena de ti, eu não tenho pena de ti O curso que é bom, é pau na morena, pé de poeira, faca na caveira É faca, é faca, é faca, é faca, é faca na caveira É patrulha, 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 patrulha a noite inteira Patrulha a noite inteira no pico da pedra branca Patrulha a noite inteira no pico da pedra branca Operações de Madureira e a outra no Medrã Esquerdão! Esquerdão! Esquerdão!